E é isso aí, galera! Júlio Dens Araújo, ao vivo, na barraca do Fransquim. Fazendo o melhor da Sereste, hein? Com essa paisagem maravilhosa aí. Filma aí, Johnny. Pra galera ver, ó. O rio aí, bem pertinho, né? Júlio Dens Araújo, ao vivo. Apoio Berreca Motes, em Marco. A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Parece que sabe Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Teu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Show Show! Valeu, Zezinho Filmando tudo aí também, viu? Valeu! As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Show! Valeu!